Essa aqui, pra mim, é a melhor definição de felicidade que eu já vi na minha vida. Felicidade é o seguinte, existe uma bolha de realidade. A bolha de realidade é a que você vive, essa é a tua vida atual, aqui está a tua vida. E você tem uma aspiração na tua vida, uma aspiração. É aquilo que você quer pra sua vida. Todos nós estamos representados aqui. Todos nós temos uma vida e queremos uma outra vida. Sabe o que acontece? Algumas pessoas têm essa bolha grande demais, a da aspiração. Aí sabe o que acontece? Caraca, cara, é tão difícil de conseguir. E outras pessoas têm a bolha muito pertinha. E aí sabe o que acontece? Perde o tesão pela vida. Então qual é a grande magia da vida? É você justamente equilibrar essa bolha de aspiração, pra que não seja grande o suficiente. Tipo um imã, ao ponto de estar tão distante que um imã não atrai. E nem perto o suficiente pra não ter graça a vida. Poxa, Jerônimo, quer dizer então que eu nunca vou achar felicidade eterna? Aqui nessa vida não. E aí